Estação TJ informa O juiz corregedor dos presídios de Cuiabá, Geraldo Fidelis, determinou que seja apresentado ao judiciário um laudo do corpo de bombeiros, autorizando o funcionamento das alas conhecidas como shelter e módulo de aço. De acordo com o magistrado, as alas são na verdade containers modificados onde o preso fica embaixo de grades ou portas com dispositivos de tranca. Os documentos devem ser apresentados pelo secretário adjunto penitenciário e pelos diretores da Penitenciária Central do Estado e pelo diretor do Centro de Ressocialização de Cuiabá. Geraldo Fidelis ressaltou ainda que a autoridade administrativa que mantiver qualquer pessoa custodiada em situação de risco de morte por incêndio nessas alas poderá responder por sanções e por responsabilidade de ordem administrativa civil e penal. A decisão do magistrado está expressa na Ordem de Serviço 1-2019 e pode ser vista no portal tjmt.jus.br.